O vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra o bebê que possivelmente é de Pauliane e foi entregue para a Aline. Ele estava sendo amamentado pela mãe da Aline com o uso de uma seringa, sob a supervisão de uma funcionária do hospital. O que nós vimos foi que uma das enfermeiras, ela falou que recordava do bebê da Aline porque ele era muito branquinho, o enxoval dele era muito perfeito e que como ela tinha, de qualquer forma, passado muito mal, não conseguiu cuidar da criança, a criança tomou leite numa injeção, numa seringa de injeção. E aí foi que eu falei para ela que a mãe da Aline teria feito um vídeo onde o neto dela estava tomando o leite na seringa de injeção. E eu mostrei para ela a foto e ela disse, doutora, esse foi o bebê que eu entreguei para a Aline. A expectativa da família e da própria polícia é que o resultado do exame de DNA saia o quanto antes. Para a delegada do caso, não existe a possibilidade de um outro bebê estar envolvido no erro. Nós não trabalhamos com essa possibilidade em hipótese alguma. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de ter sido apenas com essas duas famílias e um caso específico. E assim, até porque nós estamos diante de crianças que agora, nós não temos o resultado do exame de DNA, mas depois que a gente tem conhecimento dos fatos, a gente vê a semelhança das crianças com os pais que estão aguardando esse resultado desses exames. Uma série de erros pode ter levado à troca dos bebês. A principal suspeita é que houve uma confusão na hora de vestir as roupinhas. Uma criança teria sido vestida com a roupinha da outra. Uma técnica de enfermagem é quem faz esse trabalho. A polícia apura se ela foi induzida ao erro. Se realmente existir essa situação das informações, olha, vamos agora entrar no parto da Pauliana, e ela ficar pronta esperando o bebê da Pauliana, com todo o material da Pauliana, e aí de repente entra o bebê da Aline, porque a Aline foi quem teve filho primeiro, pode ser sim que ela tenha sido induzida ao erro. As enfermeiras negam, dizem que não houve isso. Mas no depoimento a Pauliana relata ter entrado para a cirurgia e ter retornado para o quarto. E as demais mães que estavam no quarto, elas confirmaram que a Pauliana voltou. Até agora, dez pessoas foram ouvidas. Três pais, uma avó, quatro técnicas em enfermagem e enfermeiras, e outras duas mulheres que dividiam o quarto com a Aline e Pauliane. As funcionárias negaram ter cometido qualquer erro. Outras duas avós dos bebês que estavam no hospital devem ser as próximas a serem ouvidas pela polícia.